Oi galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo e eu espero que vocês estejam curtindo essa série aqui, beleza? E bom, deixem o like agora no vídeo, deixem o like e arrebentem com o like aqui embaixo, beleza? E bom galerinha, eu quero conversar um assunto sério aqui com vocês. Bom, eu sei que muita gente tá querendo que Boruto volte e tudo mais, mas meu, eu desanimei muito da série, sabe? Tipo, sei lá, eu postava o vídeo, só que, meu, parecia que ninguém mais tava gostando, sabe? Tipo, vocês não estavam ajudando a compartilhar, não tava com muito like, sabe? Tava, tipo, muito desanimador a série, porque, meu, é uma coisa, tipo, eu fico muito animado quando vocês deixam um like, quando vocês comentam, quando vocês compartilham com os amigos, sabe? Só que, sei lá, em Boruto, parecia que não tava tendo mais aquela vibe legal, sabe? Então eu tô aqui pra propor um desafio pra vocês, ó. Então, se esse vídeo aqui, ó, bater 10 mil likes, 10 mil likes, em um dia, ó, um dia, eu volto com a série de Boruto. Mas tem que bater os 10 mil e vocês têm que me prometer que vocês vão ajudar a compartilhar de novo a série de Boruto, beleza? Então, meu, vamos fazer isso, mano. Então, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo que você, mano, que gosta aqui das séries, beleza? E fiquem ligados, galerinha, que oito e pouco tem série de Jonatas no Taizaya e as nove e pouquinho tem Saruto, beleza? Meu, eu vou falar pra vocês, virem aqui no canal todos os dias, mano, esse horário mais ou menos, porque, galerinha, o YouTube não tá divulgando o vídeo. Eu tô tendo que upar cada vídeo, sei lá, umas quatro, cinco vezes, pra ele poder sair pra todo mundo, tá ligado? Então, se alguma vez aparece lá, tipo, que eu... que, tipo, um vídeo foi removido, é porque eu tirei do ar, galera, pra re-upar até ele sair na box pra vocês, beleza? Porque isso tá bem bugado e tá sendo bem complicado ultimamente, sabe? Eu tendo que re-upar cada vídeo, sei lá, tipo, quatro vezes, tá bem complicado. Então, é isso, galera. Desafio lançado agora só depende de vocês. Então, deixa o like, se inscreve no canal e manda esse vídeo pra todos os seus amigos, beleza? Então, é isso aí, fiquem com o vídeo! Ai, 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 bom, parece que o Edo Tensei ainda não funcionou. Ai, meu Deus do céu, será que vai demorar quanto tempo até meu pai voltar à vida? Eu tô com muita saudade dele, eu quero muito ele aqui. Eu nunca me senti tão sozinho, sei lá, ninguém na escola nem já gosta de mim, ninguém conversa comigo, mas agora eles vão ver. Eles vão ver o sonho do meu pai sendo realidade. Eles vão ver isso. Saia da casa agora, senhor! Você está sendo procurado. Saia da casa agora e você não vai ter mais problemas. A equipe Ambu está com uma unidade gigantesca na frente da sua casa. Saia agora com as mãos para cima! O quê? Meu Deus, é verdade. É verdade. Por que que a Ambu está aqui? Ai, é claro, é claro. Aquele cara que eu usei para o Edo Tensei. Mas como que eu vou sair daqui agora se o negócio do meu pai não está pronto? Ai, meu Deus do céu. A gente vai entrar em breve! Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, calma, 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 calma. Eu vou fazer o seguinte. Papai, eu vou enfrentar eles e vou deixar o Edo Tensei funcionando. Por favor, não deixem que você se pegue, papai, a gente vai se encontrar depois. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou... Ai, não, calma, 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 calma. Eu vou trancar ali em cima, eu vou trancar ali em cima. Eles não vão saber que tem... Ali, pronto! Pronto, agora eles não vão saber que o meu pai está ali em cima sendo feito o Edo Tensei. Agora eu tenho que sair. A gente vai entrar. Um, dois... Calma, 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 eu vou sair. Eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair, calma, calma. Calma, calma, não precisa... Ai, não precisa acreditar. Ai, ai, ai. Meu Deus, quanta gente. Será que eu estou sendo tão procurado assim? Você fez uma barbaridade na vila. Agora você vai ter que pagar. Se renda agora! Se renda, se renda, se renda! Ah, parem de... Parem de mandar em mim! Ah, eles são muitos, eles são muitos. Eles são muitos. Meu Deus. Eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que tomar cuidado. Calma, 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 calma. Eles são muito... Beleza, beleza. Eu tenho que ir a fugir deles. Eu não posso deixar ser pego por eles. Eu não posso, eu não posso, eu não posso. Eles vão entrar em casa. Eles vão entrar em casa. Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Parem de cercar a minha casa Ai, eu preciso fugir Papai, por favor Por favor, papai, não deixe você ser pego Por favor Por favor, por favor, por favor Eu preciso ir embora Eu preciso ir embora, eu não posso ficar aqui Eu preciso ir embora Ai, meu Deus, eu não sabia que eles iam descobrir uma coisa assim Ai, agora eu vou sempre ficar sendo visto como um ninja renegado Ai, meu Deus do céu, tá Eu preciso sair daqui Eu preciso sair daqui o quanto antes Pra onde eu vou, pra onde eu vou, pra onde eu vou Eu já não tinha muita casa aqui E agora? Ai, meu Deus do céu Será que foi o certo a se fazer? Será que foi o certo? Ei Não tem que achar o Boruto Ele está fugindo do Hokage faz muito tempo já O pai dele está muito irritado com ele Muito irritado mesmo Ah, aquele garoto Por mim ele podia virar um ninja renegado Igual aquele outro garotinho Que acabou com aquele cara o outro dia Ai, meu, como assim? O filho do Hokage também está virando um ninja renegado? Como assim? Tudo bem que ele é bem mimadinho Mas como assim? Meu Deus Olha o tanto de gente Polícia da Ambu Em cima de casa Eu preciso ver se o meu pai está bem ali Eu preciso ver se ele já voltou ao normal Ai, meu Deus do céu E agora? O que eu faço? Por que tem tanto ninja atrás de mim? Ai, será que eles descobriram alguma coisa do meu plano? Será que eles, sei lá Descobriram que eu usei aquele cara? Eu não sei Ai, meu Deus do céu E agora? O que eu faço? E agora? Eu preciso passar pra lá Eu preciso entrar em casa Mar 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 Aqui Deixa eu entrar Vai, 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 vai Beleza Beleza, beleza Peguei Que pesado Que pesado Que pesado Agora eu preciso sair daqui Eles iam achar meu pai uma hora ou outra Não foi um bom plano aquilo que eu pensei Vou abrir Vou deixar eles entrarem Que Ai, isso daqui já era Beleza, beleza Que eu sei que eu vou fazer Saiam, saiam, sai, sai, sai Sai, 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 sai Sai, sai, vocês, sai, sai, sai Sai, beleza A Gampai do meu pai tá sendo bem útil agora A Gampai do meu pai tá sendo bem útil agora Ah, tome isso Vocês nunca vão me pegar com vida Nunca mesmo Se renda agora Se renda A gente ainda tem que pegar o filho do Hokage Se renda agora Eu nunca vou me render Eu nunca vou me render Parem de me irritar Parem de me irritar Parem de me irritar Parem, 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 parem Parem, parem, parem Parem, parem, parem de me irritar Ai, meu Deus Quanto, quanto Eu preciso ir embora Eu preciso ir embora o quanto antes Eu preciso ir embora o quanto antes Tá, beleza Consegui isso aí Consegui isso aí Ainda bem que eu consegui Eu consegui Eu consegui Eu tô muito cansado Meu Deus Mas eu consegui pegar o meu pai E agora tá tudo certo Eu preciso sair dessa vila o quanto antes Mas e a escola ninja Eu nem me formei Nem nada Ai, meu Deus do céu Eu espero que eu esteja fazendo a coisa certa Eu espero que eu esteja fazendo a coisa certa Ai, eu não consigo nem pular ali em cima Ai, eu já sei Eu já sei O meu pai sempre falou de uma coisa Meu pai sempre falou Que perto da Basiltia aqui de Comorra Tinha meio que um portal Uma passagem pra Pra verdadeira Basiltia Eu posso ir lá Isso Eu posso ir Aqui Aqui, 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 aqui Aqui Aonde Que eu tô Aonde Que eu tô Não era pra ter uma Basiltia aqui Ai, meu Deus do céu Aonde que eu tô agora Eu tenho que tomar cuidado Aqueles ainda podem Estar atrás de mim ainda Eu tenho que tomar muito cuidado O que eu faço Eu deixo de fazer Agora eu tenho que ser muito cauteloso Muito cauteloso mesmo Até o meu pai renascer Quando ele renascer Ai sim Eles vão ver O que é um poder De uma Utilha De verdade Mal eles podem esperar Pro plano da lua Tudo está se seguindo Como tem que ser Agora sim Eu vou conseguir Realizar todos os sonhos Do meu pai E finalmente Ele vai ter orgulho De mim Eles não perdem Por esperar Aquela vila de Conorra Eles vão pagar Por tudo Por tudo Que eles já fizeram Meu pai Por tudo Tudo